Música Olho pra você processo em transição Recuo ao deixar o seu falar Abri sorrisos com poemas de lágrimas Sorri com suas lágrimas Você que desde a primeira vez Me fez esquecer de me perguntar O que eu faria nessa chuva Domingo de chuva Você não sabe O que eu sinto em vão Você não sabe Você não sabe, não Você não sabe O que eu fui sentir Você não sabe Deixa existir Você não sabe O que eu sinto em vão Não, você não sabe Você não sabe Não, você não sabe O que eu fui sentir Você não sabe Deixa existir Deixa existir Amém